Pessoal, é igualmente lá pra vocês, olha aí pra você ver aí, ó Tem que terminar essa conclusão, o pessoal ainda vem molhando, mantendo firme aqui ainda Mas vocês podem observar que a nossa obra parou Você não vê maquinário, você vê o pessoal da obra aí na venda-pista aí mais parado, encostado aí, né Esperando aí algumas segundas ordens Mas uma coisa eu digo E eu tava uma animação tão grande, só Jesus na causa Eu acredito que durante esses 60 dias, eles vão fazer alguns trabalhos caindo Que eles vão fazer algumas conclusões Porque até então, é o Deus que tá na frente aí Eles vão mostrar algum trabalhozinho em 60 dias Ou pode ser também que pode entrar em negociação A mesma empresa pode continuar nesse pedaço aqui Porque, na verdade, eles estão querendo seguir, galera Eles estão querendo Pelo que eu vi as entrevistas, eles estão querendo fazer duas licitações até o final do ano E eles estão querendo passar esse período de 15 anos aí Pra um começar a arrancar de pintopes E a outra, arrancar de Urucuia, né Dando seguimento dos trabalhos que a Capé Deixou aqui, já tá muito bem desenvolvido, muito trabalho já prestado já Rancando aqui, arrancar de pintopes Assim, tipo de pintopes Dividindo esses carros aí Ficando mais ou menos aí 36, um pouquinho pra cada um Assim, a mobilidade Que eles falam o seguinte Que é pra poder É pra poder ter mais uma sob saída Pra poder andar mais rápido os trabalhos Eu também acredito que se fazem também A chance de melhorar a nossa paramentação Que ia sair mais rápido Seria muito grande E eu ainda acredito que a Capé Ainda tem chance de dar a volta por cima Mas sabe lá o que vai acontecer Que é sorte, né Só Deus na causa Mas o pessoal da Capé Tá com parabéns, Deus Até onde expôs Eles fizeram um ótimo trabalho Aqui na nossa região A gente tem que dar o crédito A quem merece Né E mesmo assim Eles ainda tem 60 dias Pra tá agarrado Fazendo os trabalhos aí As máquinas ainda Desde o dia que eu deixei elas aí Na mesma posição Não mudou nada Constam no mesmo lugar Pessoal Tomás, um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Que eu tô com saúde Tchau